O Ministério Público do Distrito Federal denunciou a mulher que acabou esquartejando o próprio filho com a ajuda da companheira. As duas agora vão responder a inquérito por homicídio qualificado, lesão corporal gravíssima, tortura, ocultação e destruição de cadáver, além de fraude processual. A Rosana Aurida Silva e a companheira dela, Cássila Damasceno, pessoa, acabaram... Coloca o caso assim, Rafa, caso Juan na tela. Aí depois você coloca a legenda. Porque esse caso Juan merece uma atenção mais do que especial. Sabe por quê, Jorge? Vocês sabem a primeira barbaridade, Rafa, que elas fizeram com o menino Juan? Você sabe ou não sabe? A primeira barbaridade... Cortaram o pipiu dele, gente. E colocaram roupa de mulher nele. Calcinha. Essas desgraçadas cortaram o pipiu do menino, do menininho Juan. E não satisfeitas vestiram o menino de mulher. Aí tem mais. Não satisfeitas em apenas cometer esse crime com essa criança. Enquanto ele dormia, as mulheres pegaram facas, serrotes e decapitaram o menino Juan. Essas duas vagabundas que vocês viram agora. E esse é o menininho. Essas duas vagabundas. Uma é mãe! Agora, sabe o que elas falaram na delegacia? A mãe que cometeu porque o filho trazia más lembranças do pai. Más lembranças do pai. E sabe o que vai acontecer com elas agora? Vão ficar numa cadeia, com direito a celular, visita íntima, cafezinho, quatro refeições diárias. Tudo pagos pelo povo. Enquanto o menino Juan está morto, decapitado. Agora, você quer saber como a polícia prendeu elas no momento em que elas colocaram o corpo, as partes do corpo do menino, numa mala e numa mochila. Elas estavam jogando dentro da boca de lobo. Dentro da boca de lobo. Quando a polícia deu o flagrante e prendeu as duas. Vejam só essa reportagem que chega pra mim. Na tela pro povo. Vai lá. Rosana Auri da Silva, de 27 anos, e a companheira dela, Cacila Santiago Damasceno Pessoa, de 28, mataram Juan Maicon da Silva Castro, enquanto ele dormia. A filha de Cacila, de 8 anos, teria presenciado tudo. Desistiram de queimar a criança. Decidiram que iriam enterrar, mas também desistiram dessa pretensão, porque não tinham par. Foram, então, descartar os restos mortais da criança em um bueiro. As mulheres foram presas logo em seguida. Rosana disse que matou o filho de 4 anos, porque ele trazia más lembranças do pai. O Juan, ele não me obedecia. O Juan, ele me maltratava. O Juan, ele batia. Ele sempre foi como o pai. Eu fui muito violento. O pai do garoto disse que também tinha a guarda do filho. Para ele, se alguma autoridade policial tivesse parado a mãe durante a viagem para Brasília, talvez o filho ainda estivesse vivo. Tinha a guarda dele concedida pela justiça provisória, né? E ela simplesmente foi embora daqui com duas crianças, até Brasília, de carro ou de moto, sei lá como foi que elas foram. E nunca foram paradas nas estradas daqui para lá, sem sequer uma fiscalização, sem um documento. Agora, ele espera que a justiça seja feita. Já aconteceu o que tinha que acontecer. Espero que ela podesse mesmo na cadeia, né?